Música Olá queridos pitocas e pitocas, quem fala aqui de novo é Yuko Kitsune e agora iremos falar de Overwatch Claro, e dessa vez vamos falar da Mercy, que é uma das personagens mais queridinhas da classe suporte Por ela ter um alto índice de cura, ou uma das né, porque meu Deus, Lucy está no coração de todos, amém, aleluia, glória E é difícil de matar aquele bicho, mas vamos lá né Gente, pra começar aqui eu peço desculpas se eu errar, não jogar dessas coisas, porque eu não consigo Eu vou repetir isso sempre nos vídeos, eu não consigo ficar explicando algo e ficar jogando ao mesmo tempo Então eu posso acabar me embolando, entendeu? Então eu peço desculpas prévias e espero que vocês recebam o que eu estou gravando hoje com muito carinho Ok? Bem gente, a Mercy, na verdade, se chama Angela Ziga Ela deve ter assim uns 36, 37 anos, já é uma jovem adulta Ela é uma médica socorrista E tipo, se não me engano, a base de operações dela, onde ela está, ela é suíça, não lembro, acho que é E assim, como ela é uma médica né, então ela é uma doutora E ela tem uma cura sem igual, tanto que brinco chamando ela de curandeira, entendeu? Além de ser uma cientista brilhante, porque ela criou uma armadura muito poderosa Que ajuda ela a poder salvar e socorrer as pessoas E fora que é tipo assim, ela é muito, ela é uma defensora com indivíduo da paz A Angela, ela se tornou chefe de cirurgia em um grande hospital suíço Antes mesmo de ser pioneira em avanços no campo da nanobiologia aplicada Que acabou melhorando radicalmente o tratamento de doenças e ferimentos mortais Ou seja, ela sempre se dedicou a salvar vidas e a estender a vida delas E procurar soluções que nós, meros mortais, achamos impossíveis E foram estas perícias e esse cuidado, esse zelo que a Angela teve que atraiu a atenção da Overrote E tipo, infelizmente, ela acabou perdendo seu pai devido a guerra Logo, a Angela, ela se opunha a todo tipo de abordagem militar da organização Pra ir em pau de manter a paz mundial Por fim, ela reconheceu, acabou conhecendo e reconhecendo O que a Overrote ofereceria a ela a oportunidade de salvar vidas em uma escala muito maior E como chefe das pesquisas médicas da Overrote A Angela, ela buscou muito alavancar o seu trabalho de cura na linha de frente, principalmente E num destaque maior é em situações de crise Porque assim, você quando tem um problema, você tem que buscar a solução E ela buscava a solução em meio a crise O resultado foi uma grande armadura que ela fez, que é de resposta rápida, chamada Valkyria E ela, poxa, ela pilotou diversas vezes em várias missões da Overrote E assim, e apesar de ter muitas contribuições dela, da luz lá na Overrote Ela estranhava, ela se estranhava, acabava entrando em choque Constantemente com seus superiores e com os objetivos globais da instituição Quando assim a Overrote ela acabou A Angela se dedicou a ajudar aqueles afetados pela guerra E apesar de passar a maior parte do tempo cuidando dos que tudo perderam Dos pobres, das pessoas que foram constantemente afetadas por isso Por toda essa situação Opa, pera É Por toda essa situação E tudo mais Nas questões de onde envolveu as áreas de crise, etc É, a sua armadura sempre foi leal Como é, este teve que falar, a armadura sempre foi leal Mas ela sempre esteve com a sua armadura Ela sempre pôde contar com a sua criação Quando alguém tivesse com algum problema Ou seja, mesmo depois que a Overrote acabou Ela continuou usando a armadura em situações de perigo Eminente para cidadãos comuns O que é muito legal Ela é uma pessoa que tem um caráter e uma integridade muito bacana A sua, a visão que ela tem E o modo de vida que ela leva é incrível, entendeu E eu acho muito lindo É um gesto muito nobre É um sonho, uma meta muito nobre na vida dela Que acabou se concretizando em partes E ela busca sempre estar nessa linha de visão Sempre buscar alcançar E buscar ajudar E vamos falar um pouco sobre a função dela A jogabilidade dela Então O nível de dificuldade dela Eu acho que estou anotando Eu diria que seria a mediana Porque você tem que ter um certo controle com o Shift Que é que você ativa Shift não, né? O E, se não me engano Sim Agora eu não lembro O E, Shift e o E É tipo assim Na hora que você ativa o Anjo da Guarda Que você chega e voa um pouco mais perto do seu aliado Mas a dificuldade dela é considerada fácil, entendeu? Por causa do seu alto potencial de cura E a armadura de Valkyrie da Mercy ajuda a se manter perto dos aliados, entendeu? Curando, sustentando e fortalecendo com raios queimando do seu bastão de caldoceu Que é o nome da arma dela Aliás, ela tem duas armas Você pode trocar, por exemplo, com o Skull do Valkyrie Que é o bastão de caldoceu Onde você pode ativar raios Que podem ajudar na cura dos seus aliados Ou pode aumentar a quantidade de danos Que o seu aliado for causar E, tipo, uma pistolinha Então, um desintegrador É que você atira com uma pistolinha, digamos assim Que você vai atirando E, tipo, ela ajuda muito na defesa pessoal dela Às vezes você tá numa situação que você tá toda enrascada Aí você não tem pra onde correr Então você pega o desintegrador e mete pra ela E, vambora O anjo da guarda, como eu já tava falando A Mercy voa na direção do aliado, certo? Aí tem um negócio bem bacana Que, quando você pula Ela tem algo chamado Descenso Angelical Quando você pula com a Mercy É... É causa da sua armadura É um negócio assim Eu ainda não entendi muito bem Como é que funciona Porque eu não usei muito Mas ele reduz a velocidade da descida Por exemplo, ela pulou Aí a arma dela A armadura dela A Valkyria Ela acaba fazendo uma descida suave Entendeu? Por isso que deve ser o nome da descida angelical E tem o especial dela Que todo mundo ama E isso ajuda muito Que é a ressurreição Que ela irradia um poder Que acaba restaurando Trazendo o alivado de volta à batalha Entendeu? Porque heróis nunca morrem É simples, né? É a frase até mesmo que ela fala E como vocês estão ouvindo aqui E vendo aqui Eu usando E etc Ou como vocês vão ver Heróis nunca morrem Pronto Essa é a frase Dela Que ela carrega pela vida E é algo que ela usa nessa habilidade Coisas importantes A se falar da Mercy Então Essa fofa loirinha Que aliás Eu acho linda E eu quero muita skin dela A Valkyria Que pelo amor de Deus Que coisa fofa Eu tô apaixonada Apaixonadíssima É que assim Você tem que ficar muito na backline Você tem que ficar muito É... Protegida Entendeu? E pelo menos até agora Enquanto eu joguei Os meus aliados Eles sempre se preocuparam Em me proteger Jogando de Mercy Eu cuidarei de você Porque Ela cura muito rápido Ela usa o bastão Você clicando com o botão esquerdo Você dá uma cura Louca E se você tiver com um bom tanque No seu time Você pode colocar Você vai apertando com o botão direito E você dá dano Pra quem precisa Pra poder aumentar ainda O seu potencial de dano E assim Vocês capturarem os objetivos rápidos Ajudarem a... A escoltar Cargas E etc Entre outras coisas Que tem em outros mapas Entendeu? É muito bacana Mas olha Não sei se é porque Eu me lasquei Nas primeiras vezes Mas assim Evita Tenta ter um controle maior Na hora de trocar o bastão Pelo desintegrador Porque tem hora que você se embola E você Tá desesperado E usa o bastão O bastão não vai te ajudar Em nada ali Porque não é pra defesa pessoal Aquilo ali é pra cura Pra ajudar É cura imediata Entendeu? Sim E o desintegrador E o desintegrador é pra isso Ou seja Toma muito cuidado Você viu que tá lá Você pode ajudar o seu inimigo O seu... Meu aleu Você pode ajudar o seu aliado Você vai lá e ajuda Usando o desintegrador A coisa Tá começando a ficar feia Você tá vendo que o negócio Não vai prestar Já começa a bastão É só saber usar bem Entendeu? Porque as vezes A gente vai passando Passa o dedo E o troca é muito rápido E essa troca é muito rápida Que pode acabar dificultando Atrapalhando a nossa função De suporte Entendeu? E a gente acaba Criando os probleminhas Aí chato Ok? Bem gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É... Eu vou continuar Mostrando aí O gameplay Um pouco da jogabilidade Da Mercy Pra vocês entenderem Como é que isso funciona Eu sempre jogo Muito recuado Com todos os personagens Mas principalmente Óbvio O suporte Que tem que ser Aquele socorro É o socorrista Do... Do time Então eu acabo Acabo Tendo ainda mais Cuidado Entendeu? Então Espero que gostem Foi feito com carinho Espero que estejam entendendo Eu tô jogando aqui Mas tipo Eu tô um pouco Meio que embolada Porque eu não consigo fazer Duas coisas ao mesmo tempo Mas O resultado é esse Então Muito obrigada Pelo apoio Pelo carinho Principalmente Pelo primeiro vídeo Que foi da Symmetra E Curtam o Rei Uco Curtam Com a fanpage Que é Uco Kitsune Eu tenho o Twitter O Instagram Aqui mesmo Se inscrevam Que aí vão ter vários vídeos E me assistam no Twitch Onde eu faço Vários Vários streams De Principalmente de Heroes of the Storm Futuramente Overwatch Porque a gente tá no acesso Percipado Futuramente Overwatch Tem outros jogos Outro Procraft Estranhamente As vezes eu faço de Civilization Porque eu gosto de falar Um pouco sobre a estratégia E tudo aí Mexe um pouco com a história Uma área que eu gosto muito E é isso gente Continue vendo o vídeo E muito obrigada Pelo carinho E sua atenção E por ter tirado esse tempo Para assistir Um grande beijo Para vocês E tchau Ninguém se esconde Da minha mãe Ninguém se esconde Estou aqui para cuidar de você Você está na minha mira Sequência de cura iniciada Estão sob ataque Dano amplificado Somos imbatíveis Chegando em mim Ninguém se esconde Estão me atacando Ninguém se esconde Da minha mãe Vamos deixar você Novo em folha Parado Não se mova Faltam 60 segundos Pede pra nerfar Pede pra nerfar Noob Pede pra nerfar Onde eu posso ser útil agora? Faltam 30 segundos Dano aumentado O tempo está acabando Ataque com tudo Segundo O tempo está acabando Pede pra nerfar Pegue um objetivo Não era certa Initio Savio Tire iri de mim Faltam 60 segundos VAMOS LUTAR ATÉ O FIM! Jogada da partida Pede pra nerfar, noob! Pede pra nerfar, noob! PED? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto